Opa, e aí gente? Eu sou o Ligons e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu. Hoje eu trago aqui pra vocês mais um episódio dessa nossa linda e gloriosa série de Ligons Craft. Terra vista! Terra vista? Será que eu cheguei na casa manual finalmente? Eu me perdi. Ué, mano, que construção é essa aqui? Não é a casa manual, não. Fala, não me diga! Que isso? Tem um mendigo aqui no meu mapa? E o que você vê com a minha casa, seu mendigo? Só mendigo não, mano. O cara reformou minha casa. Eu sou interesseiro da XJ, ó. Ah, não. Aí você entrou na minha lancha, mano. É lógico, né? Comprei por 14 reais parcelado em 14 vezes no Mercado Livre. Aí você vai entrar aqui. Por 14 centavos de todas as vezes, né? 14 parcelas suaves. É isso, nossa. Pagou? Não, né? Ó, eu tenho um plano que eu tô juntando dinheiro pra ver se consigo um cartão ilimitado. Porque se eu tiver um cartão ilimitado, aí eu compro o banco e eu não vou ter que pagar o cartão porque... Eu sou o dono do banco. Essa ideia precisa que a gente estude por 4 anos. 4? Ah, tá. Consiste assim, ó. Eu vou me formar em psicologia e você também vai se formar em psicologia. Daí, você vai me dar um atestado de doido e eu vou lhe dar um atestado de doido. Aí nós dois se aposentamos por invalidez com salário de médico. Então é isso, rapaziada. O vídeo vai acabar por aqui. Eu tô indo estudar. A gente já achou um trabalho melhor que esse vídeo. É, tô indo estudar agora. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Inclusive, eu tô de sorrisinho novo. Mas vocês só vão ver agora. Então, tchau. Caraca, eu matei uma galinha aqui e peguei as asas dela. Aqui, ó. Roubei a asa da galinha. Caraca. Eu matei um creeper que ele já dropou até os foguetes. Pronto. Você é o bicho mesmo, hein, doido. Mas fora isso, você tá sem uns itens aí, né? E eu não tenho comida. Não, então toma aqui, ó. Toma uma comidinha pra você não morrer. Mano, foi cagado. Nem ferrou. Não olha o número que eu te dei de comida. Ó, mas me cega aí que eu tenho que te dar um item muito do bom, velho. Ah, mostra aí o que você quer mostrar. Aqui, ó, pô. Aqui é peso, pena 3, ó. Não joga fora, isso que é pra isso não. Mas joga um bocado, não joga só um não, que é pra ficar completo. Peraí, tu pegou todas as armas. Que isso, Vinícius? Eu peguei só alguns, calma. Nem foi tanto. Ó, então calma aí. Eu vou te dar umas armaduras aqui e você tem que prometer que não vai jogar fora, velho. Porque nem dá mais pra craftar. Prometo que eu não jogo fora. E nem queimar? Não. E nem destruir ela de alguma maneira que existe no Minecraft? Prometo. Então, ó, escolhe uma aí. Todas são armaduras dos deuses. Pô, mas nem passei de netherite. Calma lá, né, amigão? O cara faz a armadura mais bolada do jogo pra não ser de netherite. Eu quero essa aqui. Caraca, foguete, foguetante. Toma mais foguete, foguetante. Não, não. Sabia que foguete voa, mano, ó. Ué, quero ver. Falhou, tá podre isso daí. Tá podre. Eu vou jogar e vou lá buscar ele. Não. Ah, nossa. Ai, nossa, eu caí. Eu só... Eu fui atrás de você e eu não ativei eletro, então eu só caí, tá ligado? Missão cumprida. Mas vamos parar de enrolar, Vinícius. Nós estamos enrolando muito. Vamos sair daqui logo. Vem, me segue. Tá, ô, Vinícius, cola aqui comigo. Sobe aqui nessa escadinha. Você tem netherpeio aí? Tem um monte que eu peguei ali dos bichos. Ah, então faz o seguinte. Joga aqui. Ai, ai. Ó, você sabe passar por aqui, não sabe? Não. Como assim, não? Nunca fiz isso. É sério? É sério. Ó, vou tutorial avançado só pra quem é iniciante. Não, eu gosto de tutorial iniciante só pra quem não é avançado. É, então vai ser esse, ó. Você vai subir aqui, tipo, aperta W querendo subir, mira bem na quinazinha e joga. Aí você pula. Tá, eu tenho 14 enderpeio pra fazer isso. É... E três coração, que eu tô sem comida, mas vai dar certo. Não, não, calma, calma, calma. Você tá com três... Consegui. Cara, eu tô conseguindo de primeira. Eu não consegui. Calma. Aí, pronto. Me perdi. Ó, hoje eu te chamei aqui pro canal pra destruir uma farm, Vinícius. O que que você acha disso? Tô quebrando já. Não, não, calma. A gente tem que chegar lá em cima primeiro. Não, já começa quebrando. É farm de quê? Eu já não sei. Eu já quebrei. É farm de ouro. Quebra esse porta aqui também? Ah, quebra. Não, não, não quebra não, senão a gente não volta. Você tem isqueiro? O ministro tem isqueiro? É... Olha, pra sua sorte eu trouxe baú, então a gente pode guardar os itens e se matar. Então, ó, mas calma, eu tô ligado e você tá sem comida, né? Tô, mano. Então siga-me aqui, ó. Ô, tem como queimar madeira pra acender o portal ainda? Tem. Bom, então tem uma... Madeira do Nether não queima, tá? Não, mas eu tenho uma madeira... Uma madeira. Tu tem uma mamadeira? É, eu tenho uma mamadeira aqui. A gente vai acender o portal de forma manualmente, é isso? Exatamente, a gente vai acender o portal de... Nossa, que genial! Vamos acender o portal manualmente? Vamos acender. Eu tenho duas. A gente tem que acertar, então. Não tem falha, tem que botar... Tá, ó, eu vou... Não, é aí. Então, calma, é onde? É aqui, ó, peraí. Coloca aqui em cima desses negócios. Uhum. Aí, a gente vai colocar a lava aqui, ó. Vamos fazer o lugarzinho pra botar a lava. Ah, de manual você entende, então. É, ó. Bota a lava aqui dentro, que aí vai pegar fogo. Vai, coloquei a lava. Nossa, nem ferrando. Se funcionar, vai ser a melhor coisa. Aí vai pegar fogo aqui na frente da madeira e vai acender o portal. Oh, sai daí! Ué, mas vai dar certo? Tem que apagar fogo do lado. Apaga, apaga de cima, apaga de cima. Não deixa, não. Você só... Oh! Deu! Boa! Caraca! Eu falei de manual, entendo, rapaz. É, que isso. Nossa, ainda bem que eu te chamei, velho. Ah, vou deixar esse sistema aqui, então. Então, sobe aqui comigo. Mais do que que era essa farm? Só pra mim saber, ficar mais ambientado na hora de quebrar. Então, era uma farm de ouro, só que ela não funciona mais, tá ligado? Porque, assim, depois que lançou a 1.16, que é a atualização do Nether, spawna muito bicho nada a ver, tá ligado? Entendi. Aí ela deixou de ser eficiente, mano. Então a gente vai vir quebrar ela. Não, mas não é pra quebrar esse sistema aí agora, não. Isso era por último. Por que não? Porque o último... Porque a redstone é a melhor coisa, entendeu? Tipo, pra quebrar... Ah, não, a redstone é a primeira coisa que você tem que quebrar. Você vai deixar a polina aqui? Oh, o que que você acha? A gente quebra em cima ou embaixo primeiro? Ah, quebra os dois juntos. Vai quebrando aqui. Ao mesmo tempo? É. Ah, então só vamos. Só vamos. Enquanto isso... Esse dia eu tava assistindo Lasquica Voadora 3, Hitler contra-ataca. Como é que é? Lasquica Voadora 3, Hitler contra-ataca. É a continuação do Lasquica Voadora 2, o Ascensão de Azkaban. Ah, tá. Não, e o 1? Qual o nome do 1? 1 é, só o Lasquica Voadora. Ah, tá. Beleza, Vinicim! Já destruímos toda a farm. E aí, mano, o que que você achou de destruir a farm? Você gosta, né? Mano, mano, eu gostei, velho. Eu gostei, mano. Eu gostei mais que você me chamou de beleza, velho. Ah, velho. Que bom então, mano. Não, andando na rua, o pessoal fala, isso aí é beleza. Eu falo, caraca, eu sou muito bonito, mano. Também acho. Ó, mas falta uma coisinha pra gente encerrar esse vídeo com chave de ouro. Eu quero a sua aprovação, Master. Então, eu fiz um negocinho... Aprova, vamos. Eu preciso fazer um mapinha pra gente ir pro projetinho que eu quero. É, um mapinha. Aí, ó, ô Vinicius, consegui fazer um mapa aqui e deu bom, mano. Consegui, mano. Consegui, ó. Agora você vai ter que vir aqui comigo num lugar especialzinho. Você tem lightra aí? Foguete, tudo? Tenho, tenho, tenho. Então só me segue. O que é isso aqui? Isso aqui o quê? Ah, não, velho. Não, não olha. Eu passei reto pra você não ver a mobitrap, mano. Eu não gostei disso aqui, mano. Ai, cara, o cara tá quebrando tudo mesmo, velho. Ô, Vinicius, você já não tá feliz que você destruiu minha farm, não, mano? Não, você acha que eu vou deixar um item de redstone aqui? Não, velho. Quebra isso aqui, quebra isso aqui. Pronto, tá, eu acho que dá pra consertar mais não agora. Vai, pra mostrar que eu me converti 100%, mano. Ó, continua voando aqui comigo. E aqui na frente tem a construçãozinha que eu fiz, mano. Ah, nem, mano. Que coisa linda, velho. Ah, mano, eu vou chorar, mano. Véi, o que você achou, mano? Demorou pra caramba pra fazer isso aqui, velho. Caraca, mano. Eu tive... Você não tá entendendo. Eu tive que pegar muita TNT, muita fórmula, mas... Era a prova de fogo? Ai, meu Deus. Pera. Aí, pronto. Eu tirei a print do mapa, pelo menos. Print não, eu tirei o mapa, né? Não, não, eu não vou queimar. Você acha que eu vou queimar a sobra de arte? Tá louco? Mano, que coisa linda, velho. Mano, isso que você não viu no mapa, velho. Eu quero te mostrar bonitinho como tá no mapa. Ficou muito bonito. Foi o que eu falei, velho. Aqui eu quero a aprovação do Vinicius XIV. Coisa bonita, mano. Ou seja, deixa eu levar um pra botar no meu mapa, pra ficar bonito. Eu deixo, eu deixo. Ó, Vinicius, aproveita que você tá com o mapa. E eu quero colocar lá no lugar onde a gente destruiu a farm, velho. Pra, quer dizer, a farm de ouro, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Posso botar? Coloca aí, e aí você vai ter que girar pra ficar bonitinho. Ó. Mais um. Mais um. Aí, pronto, velho. Aí, rapaz. Ficou muito bom, velho. Olha isso. Muito bonito. De longe. Ficou abstrato. Agora, esse é o lugar... É o lugar... É o lugar mais difícil do seu mapa. Exato. Vou até fazer um negocinho aqui pra você especial. É o lugar sagrado do Vinicius XIV. Aqui, ó. Aqui você pode vir pra queimar redstone. Nossa. Ó, posso começar, então? Pode, pode. Joguei 62 blocos de redstone. Aí sim, rapaz. Ó, tem uma shaker box vermelha. Nossa. Nossa, mano. Ó, um peitoral dos deuses. Que? Era sério? Ah, velho. Ó, com esse santuário da redstone aqui, da anti-redstone, na verdade. Eu vou encerrando esse vídeo pra vocês. O cara tá queimando a armadura dos deuses todos, mano. Ó, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, compartilha. Inscreve no canal. Passa lá no canal do Vinicius XIV. Ele tá quase pegando 100k. Tá quase, mano. Então passa lá, dá essa moral pro Vinicius. E, mano, agora a gente se tornou os anti-redstone, velho. Falou! 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 Obrigado.